Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo, recomeçando, ficou de uma parada de uma semana aí, mas eu quero falar de um assunto que vai ser de grande importância para todos hoje, que eu tenho falado em outros vídeos, mas eu dediquei esse vídeo especificamente para falar sobre desejo, desejo de qualquer coisa, desejo que nos move, desejo que nos põe em ação no mundo, é energia, é função, isso é desejo. Começando pelo nascimento, nascemos porque alguém um dia desejou, alguém um dia quis que nascêssemos, teve o desejo de ter um filho, ou não, conscientemente, mas às vezes de forma inconsciente, mesmo evitando a pessoa engravida. Então fomos fruto do desejo de alguém. Depois queremos ficar no colinho da mamãe o tempo inteiro porque desejamos isso, porque é bom, porque dá prazer, então ficamos no colinho da mamãe, choramos e pedimos esse colinho. Mas tarde começamos a crescer mais e o mesmo meu desejo do outro, vamos estudar, vamos fazer atividades que o outro sempre nos leva para fazer e aí a partir disso passamos a ter o próprio desejo. O desejo nos fazendo caminhar, começando uma vida. Depois, mais tarde, começamos a estudar, começamos a, vamos para alguma atividade que seja de interesse, pautando nossa vida, em alguma faculdade, em algum curso que seja do nosso interesse, que coisa que nos agrade. Mesmo que seja orientado pelo outro ou não, mas sempre em busca de um desejo, né? Seja do outro ou que seja nosso, mas em busca de um desejo. Fazer o esporte, fazer alguma coisa relacionada a artes, a poesia, pesquisas, pesquisas científicas, várias coisas que vamos fazer na vida, casar, namorar, casar, ter filhos, constituir uma família, faz parte do desejo. O mundo vai caminhando e você vai se construindo na vida a partir do desejo, de coisas que você vai desejando fazer, que te dão prazer e que você acha que vai, é a sua caminhada, na verdade, né? A sua caminhada. Dizemos que o desejo nos move, nos coloca em ação, mas você pode pensar assim, mas as pessoas que desejam morrer, as pessoas que se suicidam, que não desejam mais viver, é um desejo bom isso? Não, não é bom. Mas na verdade, o que acontece? A pessoa que deseja morrer, que se mata, na verdade ela não quer morrer, ela quer terminar com sofrimento, com uma dor, uma angústia muito intensa, mas ela não quer morrer, ela quer viver. O instinto de vida sempre prevalece, na maioria das vezes, na pessoa. A pessoa preserva sempre a sua vida. Essa caminhada do homem, essa caminhada, se vocês pensarem, tudo que existe no mundo aí é pra atender essa caminhada do homem. O comércio, a indústria, tudo se movimenta ao redor do desejo humano. Alguém um dia desejou ter um comércio, ter uma indústria de determinada coisa e ele foi em ação no sentido de construir, no sentido de construir, de realizar esse desejo. Para atender um outro que tem um outro desejo, o desejo de obter aquilo, de usufruir daquele desejo. Aquele desejo que aquele outro construiu. Você constrói um comércio, alguém vai lá e compra suas coisas, porque tem o desejo de usar, o que gosta daquilo. E assim você vai pela vida, pautando a vida pelo desejo. Se a gente for pensar, a maior parte das coisas que existe no mundo foram pautadas um dia no desejo de alguém, no desejo de uma pessoa. Então como que é importante o desejo na vida? Como que é importante você saber o seu desejo, você construir o mundo, as pessoas constroem o mundo ao redor do desejo. Essa questão é importante na vida. O que eu acho mais importante de falar, e esse vídeo vai ser vídeo pequeno, porque eu quero especificamente falar nisso, nessa importância do desejo na vida de todo ser humano e na construção do mundo. Quando a pessoa não realiza, ela tem um desejo e ela parte para realizar aquilo dali. Então ela faz uma série de programações para atingir aquele objetivo. E de repente ela não atinge. De repente as coisas não dão certo, às vezes não por culpa dela, mas por culpa de outros que estão ali ao redor daquilo, realizando aquele desejo. Ou não, às vezes por culpa da própria pessoa. Não vamos falar em culpa, mas em responsabilidade da própria pessoa. E as coisas não acontecem. E aí a pessoa, muitas vezes eu vejo, na clínica nos mostra muito isso, a pessoa entra numa depressão, numa frustração, que chega ao ponto de uma depressão, porque ela não conseguiu realizar aquilo que ela sonhava. Exemplo, comprar uma casa própria. Outro exemplo, realizar-se numa profissão que ela quer. Então a pessoa entra numa depressão, a pessoa entra num sentimento de culpa, de onde que eu errei, porque que eu não tá dando certo e tudo mais. Mas uma coisa tem que ficar em mente, na mente da pessoa, sempre de forma consciente. Não teremos tudo. Não temos tudo e não teremos tudo. Não adianta. Mesmo que aquilo que você desejou, se aquilo que você desejou não deu certo, não tem problema. Muda. Muda o foco, muda a direção, muda os parâmetros que você usou. Faça de uma outra forma, usa outro caminho. Mas faça. O poeta já dizia, não existe perdedor, existe aquele que desiste na caminhada. Porque ninguém perde. Se você persistir aqui no seu objetivo, mesmo mudando todos os parâmetros, mudando os caminhos que te levam a aquele lugar, você vai conseguir. Seja uma, seja duas, seja três, seja quatro tentativas. Mas tente. Tente que você consegue. E lembrando que se não deu certo aquela vez, pode dar certo em outra oportunidade. E que também nunca teremos tudo. E por que que é importante não ter tudo? O ser humano é pautar pela falta. E é preciso que seja assim. Porque é pela falta que desejamos. Quando é que nós desejamos alguma coisa? Quando aquela coisa nos falta, né? Quando não temos. Quando não temos é que desejamos. Então é preciso que haja a falta para acontecer o desejo. Para você te colocar em ação. Para te colocar no mundo se movimentando e fazendo coisas que te agradam. Já se dizia também que a pior morte não é a morte biológica. É a morte do desejo. Se o desejo morre em vida, isso automaticamente leva a morte biológica. Por isso que muitas vezes vemos pessoas em depressão. Vemos pessoas numa frustração, numa coisa pior ainda que a melancolia. Porque é um vazio muito grande. É um vazio que a pessoa mergulha pela falta. Porque a pessoa não consegue preencher aquilo dali com coisas que vão dar satisfação para ela. Ela não consegue mais isso. E aí, o que ocorre? Ela entra na depressão e essa frustração pela falta leva a pessoa muitas vezes à morte biológica. Ela vai se desanimando, vai entrando num processo depressivo. Já não faz mais nada. Já não faz o que fazia antes. Já não caminha a vida como ela caminhava antes. Daquela forma que ela caminhava. Já não promove mais nada. Vai pra cama e nem toma banho. E não faz essa atividade. Não mata mais nada. Vai definhando. Não quer falar. Até que um dia, né, foi-se. Então, a morte começa na morte do desejo. Quando a pessoa para de desejar durante a vida. Então, é preciso desejar. E lembrar de uma coisa importante também. Não temos tudo, não teremos tudo. Outra coisa é não desistir. Desistir jamais. O importante não é a chegada. Porque quando chegamos, nós passamos a ter outro desejo. Quando temos aquilo que a gente foi em busca, passamos a ter outro desejo. Porque a outra coisa nos falta. Então, o importante não é a chegada. Mas é a caminhada. Eu quero que fique essa mensagem no final desse vídeo hoje, que vai ser um vídeo menor. Mas que fique essa mensagem pra vocês. O importante é caminhar. O importante é seguir em frente. É legal o que acontece na caminhada. Porque a chegada chegou, acabou, realizou. E aí você vai partir pra outra coisa. Ficar sempre na mente isso. Não se frustrar diante de pequenas derrotas na vida. Porque teremos muitas. A vida não é só sorrisos como se prega nas redes sociais, né. Algo sempre falta. Nem tudo sempre vai bem. Então, deixar esse desejo aflorar. Se perceber se realmente é esse seu desejo. Se você quer fazer aquilo porque é um desejo seu e não o desejo do outro, né. Que esse parâmetro seja o seu desejo. Se você não sabe qual é o seu desejo, faça uma terapia. Vai fazer um trabalho de terapia, de autoconhecimento pra você saber um pouquinho de você que isso é tão importante. Isso coloca vocês de forma mais consciente, mais pé no chão, mais direcionado no mundo, sem tanta fantasia, sem tanto imaginário, sem achar que pode tudo, que consegue tudo. Ou quando não consegue tudo é porque você é um fracassado, um derrotado e aí entrar naquele processo que eu já falei. Tá bom, pessoal? Fica essa mensagem. Eu espero que vocês coloquem isso em prática na vida de vocês. Que vocês curtam esse vídeo. Que gostem. Porque esse vídeo vai ser essa abertura hoje, nessa volta, né. Depois de uma semana mais ou menos sem gravar. Falando sobre isso que eu acho que é muito importante que a vida é voltada nisso. Então é muito importante falar sobre isso. Que vocês falem também e que isso direcione vocês em busca do desejo de vocês. Ok? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.